Já fiz um vídeo falando sobre isso, vou fazer de novo, né? Quanta coisa a gente aprende errado. Vou te dar a lista de o que eu aprendi errado quando eu era moleque. E se eu lembrar, eu falo sobre o que a gente está aprendendo errado hoje, a galera mais nova. Quando eu era moleque, a gente aprendeu que gravar profissionalmente era no metrônomo, com guia, um por um. Isso era gravar profissionalmente. Não faz sentido nenhum isso, galera, porque grandes discos foram gravados à base, depois dos overdubs, desde 1960. Então não tem nada a ver com quantidade de canal, nada a ver com nada. Tem a ver com como foi feito. Se você é novo, meio revoltado, igual a gente é quando é novo, quer quebrar as regras e tudo, tem que abrir essa então. O que mais que eu aprendi? Cara, o pré-amificador esquenta o som, sacou? Pode ser verdade, nós estamos falando de 1990 que eu ouvi falar isso. Mas eu acho que... Olha o Teule. E o pré, hoje, não esquenta nada. Porque, por causa de vários motivos, principalmente que é a placa de áudio, fone de ouvido. Então se você usar mesa de som e fone de ouvido, você não consegue mixar. Porque tem um ruidozinho de fundo ali, lá no menos 70, alguma coisa assim, que você vai ficar surdo. Pode ser menos 70 dB, mas se você ficar aqui em horas, no fone de ouvido, você fica surdo. Então é uma questão da ferramenta que você está usando, tá beleza? Que não está certo. Certo e errado no áudio existe sim. Certo é quando a gente consegue os resultados. Errado é quando você fica dando volta, cara, e não chega a lugar nenhum. Não consegue chegar lá. Chega num negócio mais ou menos. E o outro, você chega num som legal. Então a gente pode chamar de um lado certo e o lado errado, entendeu? Coisas que... Cara, eu escutei mito demais, cara. Gravar prato separado. Tudo bem. De algumas, pouquíssimas pessoas fazerem isso. A gente já tentou de tudo quanto é jeito. Ficamos anos. Eu e meus amigos todos. Anos, 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 anos. Batendo cabeça pra caralho com o processo, com o plugin. E ouvindo, cara, é o conversor que é o negócio, cara. Não, 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 cara. É o clock. Você tem que comprar um clock separado. Eu vi no estúdio do cara lá um clock separado. Tipo assim, vários pedaços de informações julgados no ar que misturam engenharia e áudio. Pra você ter uma ideia, a engenharia busca melhorar a qualidade no sentido de distorção harmônica, de ruído, de tudo. E o áudio é outra pegada. Não que você vai piorar a parada. Mas, por exemplo, um J100 M800, pra engenharia, é um lixo. E pra música, é um marco. Virou um clássico, aquele som daquele J100 M800, que é a distorção ali. Então você tem dois lados ali, muito distantes. E esses lados se confundem na conversa. Fala, cara, o som do transformador, foda. Não, cara. O transformador não tem som nenhum. Mas quando você tá projetando uma parada, o transformador, bicho, é uma delícia colocar no circuito. Que ele já resolve, já não tem que fazer mais nada. O transformador resolve muita coisa pra gente, quando a gente tá projetando um circuito. Então, pra você que já tá usando o circuito, o transformador CI não interessa. Sacou? Isso vai alterar o preço, vai alterar a história do equipamento, lógico. Mas, sonoridade, por causa do transformador, não. E isso é tão sinistro, que muita gente, no mundo inteiro, escuta som de transformador, sacou? Então, beleza. Então, cara, todos esses mitos, eu cresci. É defasamento de equalizador na mixagem. O equalizador defasa. Então, ele forma uma confusão dos graves em mixagem, em box. Você precisa usar equalizador linear, sacou? Cara, putz, escrevei muita merda falando. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, bicho. Não tô lembrando demais, não. Mas tem um monte aí, de mitos aí. Aí, galera, hoje em dia, vou falar o problema de hoje em dia. Curso? Tem muita gente dando curso. E o cara, às vezes, pega um conteúdo meu, pega um conteúdo de outra pessoa ali. E é muito simples o negócio, é muito direto, né? O que eu jogo na internet. E que as outras pessoas, às vezes, jogam também. Aí, o cara, pra dar um curso de tão direto assim, igual o meu curso novo. Meu curso novo é assim, uma pum. Toma aí o microfone aí, tirei o som. Aí, o cara, pô, mas eu já sabia fazer isso. Não, não, não. Sacou? Esse aqui é o grande ponto do negócio. É fácil, é simples. Microfonar a guitarra, pum, microfonou. Aí, você vai ouvir o timbre, vai identificar aquele timbre. Vai sacar pra você poder ter uma referência pra você fazer o seu. É isso que é importante. Não é assim, ah, o ângulo do microfone, porque versus o não sei o que, o defasamento. Aí, os dois microfones, vai complicar pra caramba o negócio. Que é simples. Então, hoje em dia, além de todos os mitos que eu escutei desde moleque, que com certeza você já escutou também, que são usados pra causar uma impressão mais intelectual, pra quem tá te dando aula, ou pra quem tá dando palestrinha na internet. E, ó, lembrando que todos esses assuntos existem. Existe. O falante de guitarra, por exemplo, o mix, você põe dois. Tem problema de defasamento, tem problema de cancelamento de fase, tem filtro pente, tem um monte de coisa que eu cansei de falar aí. Só que, na parte artística, pra gravar, pra mixar mesmo, pra meter a mão na massa, saber ou não saber isso, na hora lá você vai descobrir, cara. Na hora de gravar você vai descobrir. Às vezes você não sabe explicar, mas não tem problema. Você fala, cara, usei dois microfones, não gostei do som. Pronto. Pronto, não me interessa por quê. Só que às vezes não ficou bom mesmo, às vezes deu problema de defasamento, alguma coisa, mas não interessa. Aí eu botei um microfone só e gravei, o som ficou lindo. Perfeito. Mas isso é muito simples. Pra gravar a voz e o violão, pôr o microfone na frente aqui, o cara canta aqui, o voz e o violão gravou. Tá lindo, o som é só esse, é só isso, cara. É que a gente precisa. Mas a galera vem de uma ideia muito mais complicada. Vou te falar de novo. Existe jeito de microfonar o violão em mid-side, usar dois microfones pra gravar a voz. É muito legal fazer essas coisas. Mas, cara, é só fazer. Você tá ligado? Você tem que aprender várias formas de gravar, várias formas de microfonar, ter vários microfones, arrancar muito o som de tudo quanto é jeito, experimentar muita coisa, assistir sim, aulas de um monte de gente gravando pra ver. O cara botou um mic ali, por quê? Cara, porque o som aqui fica legal. Você fala, beleza, cara, eu vou pegar isso aí. Botou um mic atrás da bateria, que esquisito. Por que você botou esse mic atrás da bateria? Cara, pra ele pegar aqui um geralzão de cima da bateria, vamos ver se fica bom. Ó, então eu vou pôr também, eu vou ver se fica legal, sacou? Bota um compressor ali, uma ideia doida. Bota um microfone em cima, assim, e coloca ele comprimindo com o side-chain do bumbo. Quando pisa no bumbo, ele comprime a bateria inteira aqui. Dá uma limpada no som da bateria. Olha só, acabei de inventar essa aqui agora. Inventei agora, porque eu vi a mix do Aerosmith ali, e nos overs da mix do Aerosmith tem isso. Os pratos, tem um side-chain de bumbo. Mas eu pensei agora em botar um microfone aqui atrás, socar a compressor nele, mas aí quando coloca o bumbo, ele comprime esse canal aqui. Tá vendo? Já fica aí mais uma pra nós, pra mim e pra você. Não existe segredo, sacou? Segredo, não existe segredo. Então a gente começa a curtir a gravação. Não importa se ela fica perfeita, se fica mais ou menos, se você acha que tinha que melhorar, se a música do outro tá melhor que a sua. Não interessa, cara. Cada um grava o seu. Então a gente descobre, é muito mais simples a parada. É muito mais simples do que ficar cheio de teoria, cheio de... Eu vi um cara falando, aqui ó, foi dar um aula de masterização. Aí ele pegou o equalizador, socou médio. Aí você escuta aquilo ali, escuta aquilo ali. Aí se você der bypass e sentir falta daquele médio, é porque aquele médio precisava na mix. Cara, que mentira do caralho. Mentira. Você pega um café, só com açúcar no café. Aí você toma. Toma bastante. Toma esse café com açúcar. Depois você toma o café puro. Ou seja, o café precisava de açúcar? Não, cara. Entendeu? Não existe isso. Eu vou te falar o certo. É você faz o trampo, para, toma um café sem açúcar. Toma um banho. Aí você volta e escuta de novo. Aí você vai conseguir ter uma ideia bem melhor do que você está fazendo se você der essas pausas na mix. Muito bom. Porque aí o seu ouvido limpa. Se você ficar sujando o seu ouvido com as coisas, mexendo aqui, mexendo aqui, mexendo um micro para cá, um micro para lá, um micro para cá, não adianta nada. O Matheus trabalha com a gente aqui. Ele falou assim que ele aprendeu que a mix tem que durar uma semana para ser uma mixagem boa. E ele na hora de gravar botava o microfone, gravava, botava um compressorzinho, um qualizadorzinho, achava ótimo. E ele ficava assim, nossa, velho, mas eu não estou fazendo certo porque não demorou. Porque ele aprendeu errado. Então ele ia pegar o serviço dele que ia ser muito bem feito e ia jogar no lixo. Quando eu escuto minhas mix antigas, estou falando de mais de 20 anos atrás, eu falo, cara, o som estava incrível. Só que eu comprimi tanto em alguns momentos aqui que eu estraguei o som. Eu podia ter voltado atrás, o som estava lindo. Só que quando a gente põe um limiter e baixa assim, o negócio fica mais alto. Aí você acha que está melhor. Você dá um bypass no limiter e o negócio vai lá para baixo. Ou seja, a comparação está errada. Quando você for puxar o limiter da Waves, puxa com o link até você ver destruindo a música. Aí você dá um bypass, aí você vai ver os transientes pulando e tira o bypass e o negócio... Ou seja, o limiter só está fazendo... com a música. Porque o volume final não importa. O volume final da sua música não importa. Se está lá em cima aqui, se a música está batendo aqui em cima, se está batendo aqui embaixo, não interessa. O interesse é se está bem feito o negócio. Sacou? Foda, né? Por quanto tempo a gente ficou destruindo as músicas nossas, achando que estava mais alto, estava ficando melhor. Muitas gravações que eu fiz eu destruí durante muitos anos. Então é isso, cara. hoje em dia está também... Ah, é. Isso mesmo. Eu vi um comentário do cara falando que, cara, hoje a gente faz tudo sozinho em casa e ganha milhões de dólares. É, está todo mundo fazendo isso, todo mundo ganha dinheiro. Não, a gente precisa da outra pessoa. A gente precisa de todos os profissionais. Quanto mais profissional envolvido no disco, melhor. Não vem pegar o Queen ali e o cara fazer tudo sozinho, não, cara. O Queen é uma banda. Quem que gravou a banda? Tem engenheiro de mix, tem engenheiro de master, tem o cara que gravou. Devia ter um monte de técnico lá disponível para os caras. Então os caras não fizeram sozinhos as músicas, não. Nós estamos falando não é de composição para a música virar sucesso, não. Nós estamos falando de uma banda tocando, um artista ali, todo mundo em volta. É gente para caralho. Eu sei que é difícil achar artista, eu sei. É difícil achar um cara para fazer o seu site, um cara bacana que entrega o site. É difícil você achar um cara... É foda, está foda isso. Está foda. É difícil você achar um cara que faz uma arte legal para você que tem a ver que ele realmente entendeu o que você quer e faz a arte para você, sacou? Porque normalmente eles fazem qualquer coisa para todo mundo, muito genérico. É difícil também achar alguma pessoa boa para gravar seu disco com o seu estilo, você se dar bem com o produtor musical. O produtor musical não é ficar mandando você fazer e foda-se, vou fazer assim e foda-se. Não. O produtor musical tem que falar isso para o público. Para a banda, tem que conversar com a banda e falar, galera, é isso daqui e tal. E a banda tem que confiar no produtor musical e falar assim, realmente, vamos deixar assim, então vamos ver o que acontece. Até você achar um cara, demora, demora para eu achar gente para trabalhar comigo aqui também, demorou muito, demorou muito para eu conseguir entender isso, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu fiquei pelo menos 15 anos perdendo muito tempo achando que tinha uma coisa mágica ali no programa que de repente minha gravação ia ficar com som gringo. Não, cara. Não é assim, né? E é isso.